Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, aula de número 150, em que nós iremos falar sobre o cartão postal. Na aula anterior, nós falamos sobre as cartas, né? A Pró fala um pouco com vocês sobre o histórico da carta, como eram feitos os papéis, como os seres humanos se comunicavam. A gente viu que as cartas eram enviadas pelo pia-cavalo, trem, navio, né? E aí, com o avanço da tecnologia, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma empresa, né? Uma estatal em que faz entregas de cartas, de correspondências, de objetos, produtos. E, além disso, a gente também conta hoje com recursos tecnológicos, né? Como o e-mail, o WhatsApp, que aceleram essa comunicação, né? Mas, ainda assim, é comum, né? Tem pessoas que ainda preferem se comunicar via cartas, né? Gostam de fazer isso, né? De escrever à mão a carta. E aí, a gente vai hoje, a Pró vai mostrar para vocês um outro formato, né? De correspondência, que é o cartão postal. E nós também, lembra que a Pró, na aula passada, a Pró falou que ia apresentar para vocês, né? Um outro tipo de alfabeto, que é o alfabeto cursivo, né? Na verdade, não é um outro tipo de alfabeto. É uma outra forma de registrar esse alfabeto, tá certo? Então, já pega o seu caderno aí, que você vai fazer com a Pró junto aí, tá bom? Nós dois aqui, ó, juntinhos fazendo essa atividade, beleza? Então, vamos lá, ó. A aula de linguagens. E aí, a Pró trouxe aqui alguns exemplos de cartões postais. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês já viram, se alguém da família de vocês já receberam um cartão postal desse, né? Quando a Pró era criança, a avó da Pró, né? Ela recebia cartão postal aí de pessoas familiares que moravam em outros estados, né? Era bem comum, na minha infância, era muito mais comum a gente ver cartões postais, né? E aí, como é um cartão postal, Pró? É uma carta? Como é ele? Então, para a gente, né? Começar a entender o que é um cartão postal, ver se tem diferença de um cartão postal para uma carta, a Pró vai compartilhar com vocês esse livro, olha só, O Carteiro Chegou, né? De Janet e Alan Albert, certo? Então, vamos lá apreciar essa leitura. Deixa a Pró compartilhar isso tudo. Prontinho, o Carteiro Chegou. De Janet e Alan Albert. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o Carteiro da Comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Praça do Castelo. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, caixinhos dourados. P.S. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter três tipos de gelatina e um bolo com oito velas. A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro, que tomou o bolo inteiro e seguiu seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra o coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava pra ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Ao morador da casa de pão de mel, mato dentro. Abra já, não espere. Hoje pode ser seu dia de sorte. Grátis, um relógio de bruxa em cada encomenda. Ao selo, membro da associação das bruxas e magos. Porte pago mandinga. Empório da bruxaria. Tudo para uma bruxa moderna. Entregamos de graça no seu covil, organizamos sabás de bruxa. Aí tem aqui abajur de bruxa, botina de bruxa, mistura para torta menino fofo, jogo de caldeirões, mega vassourão, ampulheta fuça de bruxa, morcego negro. Precisando de uma nova lagartixa? Lagartixa extra, tamanho max. Oferta especial. Compre quatro e leve uma grátis. O preço continua mini. Pílulas estimulantes. Olha só, triste e deprimida? Tome bruxa o zaque. Levanta o astral de qualquer bruxa. Bruxê do serviço de chá. Sapo em pó. Para o bruxo da sua vida. Conjunto de gravata e meias. Esta é apenas uma amostra da nossa vasta gama de artigos. Para maiores detalhes, ligue grátis para 0803. Por favor, não rogar fracas. Que é uma propaganda para bruxas, né? A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Ler o jornal da noite, tomar um gole de chá. Aceita o carteiro ou convite, mas deixa o chá intocado. Que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Pedalou o bom carteiro, pedalou, pedalou bastante, até chegar a uma casa, a uma casa gigante. Tão alta era a campainha, a campainha gigante, que o carteiro precisou trepar numa escada gigante. Para tocar, dindom, dindom, avisando que ele vinha, trazendo um cartão postal para adivinha. Senhor GG gigante, casa alta, jardim, pé de feijão. Hotéis, cinco estrelas, música e dança, diversão e gastronomia, praias maravilhosas. Sempre pensando em você, tapete mágico, turismo. Cartão postal, caro senhor GG, eu, minha mãe e sua galinha dos ovos de ouro, estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em tudo que é lugar. Mamãe nem usa o cartão de crédito. Quando o avião estava descendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior que o senhor. Ele fica o tempo todo de braços abertos no alto do morro. Sei lá porquê, vai ver, é calor. Um dia desses, quando eu voltar, passo para fazer uma visitinha ao senhor e a sua arpa falante. Até logo, seu amiguinho Joãozinho. Colar selo aqui, aqui, ó, um cartão postal. E essa é a imagem que tem no cartão postal. Enquanto o gigante lia, o minúsculo postal, o carteiro matava a sede tomando um chá no dedal. O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo, no parque e uma fonte redonda. Chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para Cinderela, com uma surpresa dentro dela. Cinderela, castelo das alteiras, estrada do reino sem número. Prezada princesa, nós, da Público Publicano Publicações, esperamos publicar em breve este pequeno livro para jovens leitores, comemorando seu casamento com sua alteza real, o príncipe encantado. Segue anexada uma cópia do livro para sua aprovação. Estamos certos de que essa versão resumida da maravilhosa história da vossa alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que vossas altezas gostarão muito da casa nova e nela viverão felizes para sempre. Vosso humilíssimo servidor, Públio Publicano, diretor-presidente. Aí aqui o livro. Olha o livro. Cinderela abriu sem demora o livro com a sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe, o tonto, o tonto foi-se embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho. Levou uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha, que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovozinha. Aham. Trouxe uma carta para o... Urgente. Excelente. Ilustríssimo senhor Lobo Mau. Casa da vovozinha, estrada do moinho. Advigis, advégas e advogados. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que vossa senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão, idem. Informamos a vossa senhoria que se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o alinhador do reino, e se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do reino. Mudando de assunto, digo, de causa, cumpre-nos informar a vossa senhoria que os três porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo, processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar, ou vossa senhoria paga amigavelmente a ireinização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Sem outro assunto do momento, subscrevam-me atenciosamente. Advigis, advigis, advigis. Que engraçado. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem esperar. Só faltava uma carta para o carteiro entregar. Na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada. O ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para Caxiuns Dourados. Por favor, não dobrar. Para Caxiuns Dourados, Praça do Castelo, 24, Capital do Reino. Quem me dera ter agora um cavalo de vento para dar um galopinho onde está meu pensamento? E meu pensamento está aí com você, Caxiuns. Feliz aniversário. Assinado Chapeuzinho Vermelho. A Caxiuns convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a Caxiuns soprou do bolo as oito velinhas, adivinha quem gritou que era pique, que era a hora. Pedalando pela estrada, caía a noite estrelada. Alguém vai vindo para o sul, é o carteiro da comarca em seu uniforme azul. Quem volta sorrindo para casa para descansar e tomar chá. Sim. Gostaram dessa história? Engraçada, né? É um livro que vem falando dos contos de fadas, das histórias infantis. E aí ele vai entregando cartas para os personagens. A prova volta aqui lá para o slide. E vocês viram que os personagens foram recebendo cartas. Alguns receberam convite de aniversário. Receberam propagandas, panfletos de vendas. Receberam cartão postal. E receberam também uma carta formal de uma empresa, de um escritório de advocacia. Então, existem vários temas, vários formatos de cartas, de correspondência, como a própria já tinha falado para vocês. E aí no livro mostra o cartão postal que o Joãozinho enviou para o gigante. Ele estava aqui no Brasil e ele disse que encontrou um gigante maior que o gigante, que era o Cristo Redentor. E aí o formato de um cartão postal é basicamente esse. Na parte da frente do cartão postal tem uma imagem, tem um cartão postal mesmo, de um local. Tem um ponto turístico de um lugar. E aí na parte de dentro do cartão postal, a pessoa escreve a carta, a mensagem que ela quer enviar. Ela coloca o endereço para onde vai ser enviado o cartão postal. coloca-se um selo e o CEP do endereço que o cartão postal deve ser enviado. Então, alguns cartões postais são abertos. Ele tem só uma... Não é fechado como uma carta, não tem um envelope, geralmente. Então, aqui a Pró trouxe alguns modelos de cartões postais. Então, aqui, Toledo, que é uma cidade... Aí aqui vem falando, Toledo é bem perto de Madrid. Fomos de ônibus e aí ela vem falando a mensagem. Olha só como é a estrutura do cartão postal. Então, aqui a gente coloca a mensagem, aqui o endereço, o selo e o CEP do endereço de quem você está querendo enviar a carta. Está certo? O cartão postal. Esse aqui é um cartão postal bem antigo daqui de Feira de Santana. E aqui é o FTC, o antigo Feira Tênis Clube. A foto dele, que era considerado antigamente um cartão postal de nossa cidade. E aqui tem a Feira de Santana, vista parcial do Feira Tênis Clube, que era do estado da Bahia. E aí, aqui a pessoa colocava o endereço, colocava o selo. Geralmente, as pessoas hoje em dia, elas colecionam selos e cartões postais. E aí, a Pró quer te convidar a você fazer de conta que você vai enviar um cartão postal para alguém que você goste muito. E aí você pode escolher uma imagem de nossa cidade, uma imagem bem bonita. Um cartão postal, um ponto turístico de nossa cidade, para você enviar esse cartão postal. Está certo? E a gente vai fazer isso utilizando, explorando e conhecendo a letra cursiva. Está joia? Deixa a Pró compartilhar aqui com vocês. Agora é a hora que você vai botar a mão na massa e comprou. Então, aqui a Pró trouxe mais uma vez o cartão postal. Deixa a Pró ampliar aqui a tela. A Pró trouxe mais uma vez o cartão postal para vocês verem. Aqui a gente coloca a imagem. Deixa a Pró colocar uma imagem aqui. Feira de Santana. Feira de Santana. Vou botar aqui o monumento em homenagem à Maria Quitéria. Pronto. Aí a gente coloca aqui a imagem. E aqui nós escrevemos o texto. O endereço da pessoa. Na verdade, é do outro lado que é a imagem. A Pró vai colocar aqui em cima. E aqui você coloca a imagem. Seja... A Pró vai usar a letra cursiva. Deixa eu colocar aqui. Vou botar a canetinha. Seja... Bem... Vindo... Bem-vindo... Opa! A feira. Vou botar só a feira, tá? Para a gente... Não vai ter que conseguir escrever tudo. A feira de Santana. E aqui a gente coloca o endereço. O nome da rua. O número da casa. O CEP. O bairro. E agora a Pró vai mostrar para vocês aqui essas letras. Cada uma delas, tá bom? O alfabeto cursivo. Então aqui inicialmente a Pró quer mostrar para vocês a imagem do alfabeto cursivo. Que é para vocês visualizarem o alfabeto todo. Então aqui nessa parte, ó. Estão o alfabeto bastão. Que é o que a Pró já vem utilizando com vocês. A gente vê aqui o A, o B. Aqui do lado a gente vê o alfabeto. Em letra de imprensa. Que é a letra... O minúsculo. Que geralmente a gente vê no computador. Nos livros. E aqui, né? O alfabeto cursivo. Tanto o maiúsculo quanto o minúsculo, né? Então aqui todos... Aqui, ó. Os quatro formatos que nós podemos registrar o alfabeto. Tá certo? Então vamos lá. Pega o seu caderninho aí que nós vamos fazer agora. A gente vai escrever juntos cada letrinha, tá bom? Vamos lá. Vamos para a primeira letra. Letra A. Então a Pró já colocou aqui, ó. O A bastão. Está parecendo bom para vocês? A Pró já colocou o A no formato de bastão. E agora a gente vai escrever o A... De imprensa. A Pró vai digitar aqui o A de imprensa. O A minúsculo, ó. E do lado a Pró vai escrever o A. Tanto o A maiúsculo, cursivo, quanto o A minúsculo, tá bom? Então vamos lá, ó. O A maiúsculo, como é que você vai fazer? A gente vai fazer esse traçado. Ó, bem redondinho. Com bastante tranquilidade. Aí você pode fazer na sua folha de caderno. Vou fazer o A minúsculo agora, ó. Se você estiver no YouTube, você vai pausando, tá bom? Vamos fazer a letra B? A letra B bastão. E a Pró vai fazer aqui o B de imprensa. Olha só. Assim fica melhor, né? Pra vocês verem. Pronto. Agora a Pró vai escrever o B maiúsculo e o B minúsculo. Olha só como é que a gente faz o traçado da letra B, ó. No computador fica bem difícil pra Pró fazer. Olha só como é. E o B minúsculo. Tá jóia? Vamos pra letra C. A letra C em bastão. A letra C em letra de imprensa. E agora a gente vai fazer a letra C cursiva. Tanto maiúsculo quanto minúsculo. Olha só. Tem gente que faz assim. A Pró, né? Tem uma forma de você registrar a letra C cursiva assim também, ó. E o C minúsculo. Olha só como ele é. Ó, perceba aqui o traçado, ó. Tem sempre uma curvinha, né? Porque a gente vai unindo uma letra a outra. Vamos pra letra D. D maiúsculo e o D minúsculo. Vamos fazer agora o bastão. Olha só como é. O D bastão, o D cursivo maiúsculo e o D cursivo, ó, minúsculo. Tá bonita a letra da Pró? A Pró fez muita caligrafia. Muita caligrafia. Vamos pra letra E. O E bastão e o E de, opa, e o E de imprensa. Imprensa. Vamos fazer agora o E cursivo. O E cursivo, como a Pró falou, né? Tem gente que faz assim. A Pró vai fazer dois modelos pra vocês. Esse. E tem esse aqui. A Pró costuma fazer esse aqui, ó. Esse aqui, todo redondinho, cheio de curvinhas, ó. Esse aqui é mais simples pra vocês, ó. Façam esse aqui até vocês criarem, né? A habilidade de fazer com mais jeitinho aí. E o E minúsculo, ó, gente. O E minúsculo. Tá bom? A Pró recomenda que vocês revisem essa aula depois, tá bom? Quem puder ver aí na televisão a reprise, ver no YouTube. Vamos agora ao Fê. Letra F. F bastão, maiúsculo. E F de imprensa. Imprensa. Pra qual é imprensa? Imprensa. Olha só como é a letra F, ó. A gente faz essa curvinha em cima, ó. E a gente faz um tracinho embaixo, tá bom? Olha como é o F lindo, né? E minúsculo. Olha só como é a letra cursiva minúsculo, F. E a gente faz, ó. Esse nozinho aqui nele. A Pró vai colocar a folha aqui. Porque, olha só. Quando você for escrever aí no seu caderno, né? Esse tracinho, ele tem que ficar aqui, ó. Tá bom? No meio da linha. E esse F, deixa a Pró colocar aqui, ó. Faz de conta que a linha tá aqui, tá bom, gente? Tá vendo onde é que a Pró tá escrevendo? Era pra Tó ter já colocado a linha no início. Vamos colocar a letra G agora, ó. G bastão, maiúsculo, né? E o G minúsculo de imprensa. Vamos fazer a letra G. Olha só. Deixa a Pró colocar a... Pronto. A linha, tá certo? Olha só como é que você vai fazer. A gente vai fazer aqui, ó. O G, maiúsculo, né? E o minúsculo a gente vai fazer aqui também, em cima da linha, ó. Vamos tomar como base essa linha aqui, ó. Certo? A Pró vai fazer o traçado do G minúsculo. Olha só. Vamos pra letra H. O H, maiúsculo, o H de imprensa. Agora o H, maiúsculo, cursivo. Olha só como ele é lindo. Olha só. A Pró faz assim. Com essa curvinha aí, em cima. E o H minúsculo, olha só como ele é. Lembrando, ó, que aqui você tem que fazer, ó, na linha, ó. Certo? É porque aqui na tela, né, fica bem complicado da Pró fazer isso. A letra I de imprensa, de bastão, maiúsculo. A letra I de imprensa. E agora a letra I... Discursivo, maiúsculo. Olha só, minha letra. Olha só como ela é linda. Olha só como ela é linda. E o I minúsculo, olha só. O pinguinho do I. Vamos lá. Letra I. Agora a gente vai pra letra G, né, letra J. G, bastão, G de imprensa. E agora o cursivo. Olha só como é. Deixa eu colocar a linha aqui. Olha só o G. E aqui na linha a mesma coisa, ó. E a gente coloca, ó. Ficou grandão, né? Ficou parecendo maiúsculo. Olha só. E coloca o pinguinho aí no I, no J. Vamos pra letra K. K de imprensa. K, bastão, K de imprensa. Bem parecido, né? O cursivo é que ele fica bem diferentinho. Olha só. O cursivo, maiúsculo. É bem parecido. Só dá uma corzinha nele aí. E o minúsculo é que ele diferencia um pouco. Olha só. Diferente ele, né? Diferente. A gente quase que não usa esse K minúsculo. A gente já bota ele aqui no meio aí, misturando, né? Mas o ideal é fazer cada letrinha. Começou a palavra com uma letra, termina com aquele formato de letra. Eu também não uso assim, não. Mas é o recomendado, né? Pronto. Vamos fazer o L minúsculo. Olha só o L de imprensa como é. Aparece a letra I, né? Maiúsculo. Vamos fazer o L maiúsculo agora. O L maiúsculo. Olha só como é. O cursivo, né? Você pode fazer assim. A pró faz assim, ó, gente. Parece o C, né? Mas é diferente. Olha só o L como é. Maiúsculo. E agora eu vou fazer o minúsculo, ó. Ele é diferente do E. Aqui é o L e aqui é o E. Olha como é diferente. Tá certo? Para vocês não se confundirem. Aqui é a letra L e aqui é a letra E. Tá certo? Vamos para a letra M agora. Letra M. Bastão de imprensa. E agora a gente vai fazer o cursivo. Eita, que o tempo da aula está chegando. Vamos lá. Vai ter que dar tempo. Ó. Um, dois, três. Ó. E faz a pontinha dele ali. O minúsculo, ó, como é a mesma coisa. Um, dois, três. Olha só. Linda, né? Letra cursiva. Com o tempo vocês vão se adaptando. Vamos para a letra N. Bastão de imprensa. E agora cursiva. Bem parecido com o M, ó. Aí a prova vai apagar. Acontece isso, viu? Fez, não ficou bonitinho? Refaz. Aí a prova não gostou, não. O N tá difícil de fazer. Vou fazer assim, ó. Pronto. É porque aqui fica difícil de fazer na mãozinha. E agora a letra N. Ó, vou botar aqui embaixo. O N. Minúsculo. Pronto. Certo? Vamos para a letra O. O de imprensa. O, maiúsculo. Bastão, imprensa. E agora o O cursivo. Olha como ele é bonito. O O e o O minúsculo. Olha só. Certo? Certo. Vou fazer até a letra P. Pronto. A gente vai fazer a letra P agora. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Ó, P maiúsculo, bastão, imprensa, o minúsculo. E agora a gente vai fazer o P maiúsculo. De cursivo. Opa, caneta. Ó como ele é. E agora o P minúsculo. Olha só. Certo? Então a gente vai parar por aqui. Na próxima aula de linguagem da Pró retoma. Para a gente continuar o alfabeto. Vá treinando aí a escrita dessas letras. Tá bom? Para vocês irem treinando essa habilidade de escrever de letra cursiva. Tá bom, gente? A gente vai se ver na próxima. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.